Eu quis dar pra você Tudo o meu amor, mas ela só me quis como amante Me dá meque por trás do pobre rapaz que garante Esse corpo gostoso é só dele que mais me ver Pra ele mil vezes, se eu fico riado de quatro por você Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Pula ele pra nós dois Pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija com tabela, eu beijo ele Pra ele Eu me lembro de Deus é mais, se além de beijo ela, então me ajoelhou pra ele Pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija com tabela, eu beijo ele Pra ele Eu me lembro de Deus é mais, se além de beijo ela, então me ajoelhou pra ele Eu quis dar pra você Tudo o meu amor, mas ela só me quis como amante Me dá meque por trás do pobre rapaz que garante Esse corpo gostoso é só dele que mais ninguém Pra ele mil vezes Se eu fico riado de quatro por você Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Pula ele pra nós dois Pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija com tabela, eu beijo ele Pra ele Eu me lembro de Deus é mais, se além de beijo ela, então me ajoelhou pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija com tabela, eu beijo ele Pra ele Eu me lembro de Deus é mais, se além de beijo ela, então me ajoelhou pra ele Eu me lembro de Deus é mais, se além de beijo ela, eu vou me arrepender depois